Na noite de segunda-feira, uma operação realizada de forma integrada entre policiais militares de Cacual e também da cidade de Paraná resultou em uma grande quantidade de drogas apreendidas. Aqui no município de Cacual foram 3 quilos. E para falar mais sobre essa operação, vamos conversar aqui com o capitão Nobre. Capitão, como é que começou o desenrolar de toda essa ação? Bom dia. Na noite de ontem, nós estávamos com uma equipe do Núcleo de Inteligência atuando na rua e já vinha uma operação em andamento e eles tiveram contato com o pessoal de Paraná, com o Núcleo de Inteligência de lá e eles repassaram a informação de que um cidadão daqui de Cacual já tem essa prática de fazer esse traslado de drogas entre Cacual e de Paraná para a revenda aqui na cidade de Cacual. E de posse dessas informações, as equipes foram para a rua, montaram uma barreira em frente ao Grivile ali, já na saída de Cacual e esperaram, quando tiveram contato com as equipes de Paraná, esperaram esse cidadão retornar e lograram êxito em encontrar as drogas. Esse cidadão de posse dessas drogas aqui é aproximadamente 3 quilos de drogas. Inclusive em Jiparaná, após essa ação, mais 60 e poucos quilos de drogas também foi apreendido. Exatamente, no desdobramento da operação, eles fizeram uma busca na residência lá de onde o cidadão trouxe as drogas aqui para Cacual e lograram encontrar mais 63 quilos de drogas lá e fazer essa grande apreensão. Inclusive, esse rapaz que foi preso aqui ontem, parece que tem envolvimento com o pessoal que também fez uma comercialização de entorpecentes na região de Espigão do Oeste. Sim, exatamente. Anteriormente, um tempo atrás, houve uma situação de uma apreensão em Espigão e esse cidadão já tinha, já vinha fazendo essa prática e ontem ele não teve êxito e a Polícia Militar conseguiu fazer essa apreensão. E essas são as informações referentes a essa apreensão de drogas que aconteceu na noite de segunda-feira no município de Cacual. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial.